Música Governo Federal convoca postos de saúde e escolas para ajudarem no combate ao mosquito Aedes aegypti. Secretaria de Educação estende o prazo para matrículas feitas pela internet até o fim de outubro. Polícia civil investiga a morte de técnico soterrado em obra de Vicente Pires. Parte do prédio desabou na última sexta-feira e corpo foi encontrado depois de 60 horas de buscas. Notícias da segunda-feira no DF e em torno agora no Bande Cidade 2ª edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Combate ao Aedes aegypti, o governo federal convocou escolas e postos de saúde para ajudarem a combater o mosquito da dengue. A campanha que começou hoje vai até o dia 27 de outubro e o repórter Rodrigo Miranda tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Essa mobilização vai contar com a parceria da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde. Tudo isso para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito. Para falar mais sobre o assunto, quem está aqui do meu lado é a Luana Campos, ela é da Secretaria de Saúde. Luana, boa noite para você. Como é que vai funcionar essa mobilização? Boa noite. A semana de mobilização é uma semana nacional, ou seja, todos os estados do Brasil estão envolvidos. E o DF terá várias ações que serão desenvolvidas para a prevenção e controle do mosquito da dengue. E qual a importância dessa parceria aí, governo federal, também justamente com os órgãos aqui do GDF? Na verdade, é o fortalecimento das ações. No DF, a parceria entre Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros e outros órgãos permite uma mobilização e uma articulação para o fortalecimento e conscientização da população em relação às atividades preventivas para controle do mosquito. O que pode prevenir o adoecimento da população e, principalmente, salvar vidas. Então, a população precisa se engajar nesse assunto que é tão importante. Exatamente. Então, a gente tem toda uma programação, desde inspeções ambientais, em órgãos públicos, até atividades educativas em escolas e nas unidades básicas de saúde. Muito obrigado pelas informações, Luana. Muito obrigado. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. O criminoso mais procurado do DF foi preso na manhã desta segunda-feira. O Wesley Mondengo da Silva estava abastecendo o carro em um posto de gasolina próximo ao cemitério do Gama quando foi identificado por um policial da Rotam que estava de folga. O militar seguiu o criminoso até o novo Gama e pediu o apoio da PM de Goiás para fazer a prisão. O Wesley tem apenas 20 anos e já foi indiciado por 12 homicídios e 27 outras tentativas de assassinato. O jovem foi encaminhado para a Papuda. E o governo inaugurou hoje mais duas estações do BRT Sul que vão beneficiar os passageiros que moram ou tenham como destino o Parkway. A abertura das estações Vargem Bonita e Granja do IP faz parte do programa Circula Brasília lançado pelo governo em maio do ano passado. Com as novas instalações, o BRT Sul passa a operar com quatro estações e três terminais. Ao todo, 60 ônibus vão circular pelas novas estações e vão fazer mais de 600 viagens por dia. Os passageiros poderão usar o cartão de integração e fazer até três viagens ao preço de R$ 5. O BRT Sul atende diariamente cerca de 95 mil pessoas. A Polícia Ambiental fechou uma carvoaria irregular que funcionava em Vicente Pires. Ao todo, foram apreendidos 41 sacos de carvão. No local ainda foram encontrados troncos de árvores cortados para a produção. O dono da chácara utilizava um forno subterrâneo para fazer a queima da madeira. Ele foi levado para a 12ª Delegacia em Itaguatinga. O proprietário assinou um termo de compromisso de comparecimento à justiça e foi liberado. A regularização das feiras é uma grande vitória para quem trabalha há anos nesses locais. Agora, os feirantes já pensam no próximo passo. Querem saber quando vão receber o documento definitivo que regulamenta o uso dos espaços. Na Feira de Ceilândia, um dos principais pontos turísticos e culturais da região, a expectativa é que o decreto assinado pelo governo traga mais segurança jurídica e acabe de vez com a imagem de que os feirantes atuam na ilegalidade. Veja. A Feira de Ceilândia funciona há 46 anos. Já é um dos principais pontos turísticos da região. Tem gente que todo fim de semana está aqui. Já até bate ponto. Já faz tudo aqui, né? De tudo aqui eu gosto. Das compras, do almoçozinho. E dá para entender por que o local virou atração. Tem mesmo de tudo por aqui. A variedade? A variedade que é bem grande, né? Gosto de ver as novidades, as roupas, né? Eu venho mais para olhar as roupas. O decreto que regulamenta as feiras UDF, assinado pelo governador Hollenberg, na última semana, trouxe alívio para quem já esperava por isso faz tempo. A medida vai trazer mais segurança jurídica para os trabalhadores. Mas agora eles querem saber como será daqui para frente. A gente tem pressa nessa regularização, né? Que dê tudo certo. O secretário de cidades explica que ainda não há data definida para o início da regulamentação. Mas ele garante que os feirantes que já estão nas bancas vão ter o documento. Já boxes vazios terão outro destino. O próximo passo será ir para as feiras, fazer o cadastro, né? Ver todos esses problemas, aqueles que estão de fato ocupando, para que a gente possa, a fim e a cabo, depois poder realizar aquela licitação específica em cada feira. Mais de 16 mil feirantes vão ser favorecidos com a regularização. E um deles será o Francisco. Ele é brasiliense, mas filho de pais nordestinos. Aliás, esse é o ponto forte da feira de Ceilândia. O lugar virou uma espécie de reduto do Nordeste. Na Banca do Francisco, por exemplo, você encontra o melhor da comida típica da região sem sair do DF. Tem buchada, sarapatel, mocotó. Uma grande variedade. O feirante acredita que a regulamentação vai trazer melhorias para a feira e aumentar ainda mais o movimento no local. Vai ficar uma coisa ótima para o feirante. Vão ter reuniões que vão tirar todas as dúvidas do feirante em geral. E se Deus quiser, isso aí é um negócio que vai melhorar para o feirante geral de Brasília. A Força Aérea Brasileira comemorou nesta segunda-feira o Dia do Aviador. Com direito à presença do presidente Michel Temer, a aeronáutica aproveitou a oportunidade para dar a algumas pessoas a ordem do mérito aeronáutico. Há exatos 111 anos, o brasileiro Santos Dumont fez o primeiro voo da história a bordo de um aparelho mais pesado que o ar, o avião. Com seu 14 bis, ele conseguiu se manter voando por aproximadamente 7 segundos. Por este motivo, hoje é comemorado no Brasil o Dia da Aviação e também da Força Aérea Brasileira. Aqui em Brasília, a data foi celebrada na Base Aérea da Aeronáutica. O presidente Michel Temer, acompanhado do ministro da Defesa, Raul Jungmann, compareceu à solenidade e concedeu a militares e civis, como o deputado Rogério Rosso, a ordem do mérito aeronáutico, a mais importante condecoração dada pela instituição militar. Atenção, as inscrições para a rede pública de ensino pela internet nos postos do Na Hora foram prorrogadas para o dia 31 de outubro. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com os detalhes. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. E até agora, 28 mil inscrições já foram feitas, então 28 mil pessoas já garantiram a vaga aí na rede pública de ensino no ano que vem. Quem, e ainda dá tempo de correr, para quem não fez, para tentar garantir uma dessas vagas, viu? Para falar sobre o assunto, quem está aqui do meu lado é o subsecretário de Educação, o Fábio Souza. Fábio, boa noite para você. Quem ainda não conseguiu fazer esse processo, como é que ele pode tentar garantir uma dessas vagas? Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores. Isso mesmo, ainda dá tempo. Hoje, até 9 horas da noite, pelo telematrícula 156, e estamos estendendo o prazo pela internet até o dia 31 de outubro. Ou seja, aquele que perdeu o prazo hoje pelo telematrícula, opção 156, opção 2, tem até o dia 31 de outubro, aí somente pelo site da Secretaria de Educação, para fazer novas inscrições de educação infantil, 4 anos de idade, até o ensino médio pelo site da Secretaria de Educação. Agora, eu falei que eles garantiram a vaga, garantiram a inscrição, né? Porque eu sorteio, o resultado ainda vai sair, né? Sim, todos aqueles que ligaram ou fizeram a inscrição pela internet, terão assegurado a sua matrícula, a sua vaga. Não existe sorteio, todos têm assegurado a vaga. Mas a matrícula, de fato, é no mês de janeiro, quando ele for contemplado com a escola e levar a documentação para efetivar a matrícula. E agora tem o prazo para o remanejamento também, que vai até o dia 3 de novembro. Sim, para quem já é aluno da Rede Pública de Ensino DF no ano de 2017 e tem interesse de mudar a escola para o ano letivo de 2018, começou hoje e vai até o dia 3 de novembro, diretamente na escola onde o aluno estuda, o responsável deve comparecer e solicitar o remanejamento para aquela escola que for do seu agrado. O resultado também sai no dia 20 de dezembro. Muito obrigado pelas informações, seu secretário. Carol, com você no estúdio. Obrigada, boa noite. Bom dia, boa noite. As buscas foram feitas durante todo o dia e ninguém foi encontrado. O corpo do técnico em edificação, Aguimar Silva, que desapareceu depois do desabamento, foi encontrado nesta madrugada de segunda-feira. Ele estava no prédio de seis andares, que estava em construção, e desabou na tarde da última sexta-feira na colônia Agrícola Samambaia, próximo ao Tagua Parque. Segundo a AGFIS, o proprietário do edifício foi notificado cinco vezes e recebeu ainda uma ordem de demolição. No entanto, a ordem foi ignorada. As causas do acidente serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil e devem durar até 60 dias. Um ciclista morreu atropelado em um acidente na Asa Norte este fim de semana. Raul Aragão, de 23 anos, era voluntário da ONG Rodas da Paz e ensinava crianças a andar de bicicleta no projeto Bike Anjo. O acidente aconteceu na tarde de sábado, na 407 Norte. Raul voltava de bicicleta da faculdade quando foi atropelado. O jovem chegou a ser socorrido e levado para o hospital de base, mas não resistiu. Ele morreu na tarde deste domingo. O motorista, de 18 anos, parou para prestar socorro. O teste do bafômetro deu negativo. A polícia investiga as causas do acidente. Raul era um ativista e defendia os meios de transporte sustentáveis. O jovem era estudante de sociologia na Universidade de Brasília e conhecido por ser uma pessoa alegre. Nas redes sociais, os amigos prestaram homenagens e lamentaram a morte do estudante. Só este ano foram registradas 14 mortes de ciclistas no trânsito. No ano passado, o número de mortes chegou a 19. Foram enterrados no fim de semana os corpos dos dois estudantes mortos a tiros por um colega que abriu fogo dentro de uma escola em Goiânia. O pai de um dos alunos disse que perdoa o atirador. Outros quatro adolescentes que sobreviveram ao ataque continuam internados. De mãos erguidas, a mãe de João Pedro Calembo pediu conforto. O pai do menino de 13 anos, uma das vítimas da tragédia do Colégio Goiás, falou sobre o filho. O valor humano hoje não tem sido colocado em primeiro lugar. Nós precisamos resgatar isso como sociedade. Eu falo como o pai do João Pedro, que é um menino doce, amável e que perdeu sua vida. Essa palavra bullying é uma palavra nova. Esse assédio de piadas, de brincadeiras nas escolas sempre aconteceu. Eu acho que a partir do momento que você não resolve os problemas em casa, essa palavra se torna um problema. Então nós devemos hoje voltar para a família. Leonardo pediu um olhar especial para os jovens e diz que perdoa o autor dos disparos. Eu espero que toda a sociedade, os outros pais o perdoem pelo fato acontecido. Não devemos julgá-lo agora. Nós temos que entender e perdoar. Em choque, parentes e amigos ainda tentam encontrar palavras para o que aconteceu. Isso é difícil, né? A gente não estudava mais junto. Mas é um choque, vai ficar para sempre, eterno. Em outro cemitério da cidade, familiares enterraram João Vitor Gomes, de 13 anos. Ele era um dos poucos amigos do atirador. Bom aluno se preparava para a Olimpíada de Matemática. É um menino que praticamente é o mais estudioso da sala, o menino é campeão de matemática, o menino é tanta coisa. E é quando a gente foi lá visitar a mãe, que a gente viu, eu olhei no rosto dela, eu não conseguia ver a dimensão daquela dor. E eu olhava para mim, eu olhei e todo mundo ficou parado. Então é uma coisa assim, terrível, terrível. Não sei falar do sentimento em si. Imagens de câmeras de segurança de uma loja de doces ao lado da escola mostram a correria e o desespero dos alunos. Um garoto aparece ferido nas costas. Em seguida, ele é socorrido por uma funcionária da doceria. Um dos sobreviventes, Iago Marques, de 13 anos, gravou um vídeo no hospital. Ele passa bem e fez questão de tranquilizar os amigos. No final das contas, é uma tragédia que perde todo mundo, né? Todo mundo. Eu imagino quanto a família dele também está, os pais em especial, sofrendo, né? O que o senhor diria para o pai desse menino? Eu não tenho nada para dizer ele agora. Eu acho que nós temos que orar por ele, só isso. A conta de energia elétrica já está mais cara. O reajuste aplicado anualmente começou a valer neste domingo. O novo aumento se soma a outra medida que encarece a conta desde agosto. A aplicação das bandeiras tarifárias. O valor cobrado para consumidores residenciais chegou a quase 7%. Érica é veterinária, dona de um pet shop. Pagou mais de 300 reais na conta deste mês. Ela diz que com os aumentos sucessivos, não teve jeito. Reajustou o preço dos serviços oferecidos na loja dela. Aí também a gente entra no impasse, porque nós estamos num momento difícil para todo mundo. E aí, tomando essas medidas, às vezes a gente acaba assustando a clientela. A conta dos consumidores residenciais e de comércios de pequeno porte sofre reajuste de 6,84%. Já as indústrias e os grandes comércios encaram um aumento de 8,46%. Os comerciantes que geram os impostos para o governo. Então, é uma coisa absurda. Todo ano, sempre está subindo, todo ano. Sempre você está vendo um aumento a mais de energia. E é uma coisa muito triste, muito desagradável para os comerciantes. Este economista lembra que a energia elétrica já estava mais cara com a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 neste mês de outubro. Com um novo reajuste, a situação ficou ainda pior. A gente tem que levar em conta que a energia elétrica já é muito cara no Brasil. E que a gente vem sofrendo sucessivos impactos. Claro, isso vai pesar no orçamento familiar, que já está apertado. E tem uma repercussão importante à medida que a energia elétrica é um insumo de praticamente toda a cadeia industrial. E também da área de serviços e comércio. O Wilson está surpreso com a conta de luz este mês. Pulou de 70 para 120 reais. A gente não quer aumentar para o cliente, até por conta da crise, não quer aumentar o valor das mercadorias. Mas, às vezes, é complicado porque tem as contas para pagar e aumenta. Caesba entrega plano de racionamento para a DAS. O Bantos dá de volta já. Aremos para a gente mesmo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.